E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumida nos probleminhas de saúde, mas vamos ver, acho que agora tá tudo bem, vamos ver se a gente volta com o canal ao normal. O que eu vou fazer hoje? Tem um pessoal pedindo pra mostrar como é que eu limpo o aquário. Eu já expliquei como é que eu faço, né? Mas, enfim, já que eu tenho que limpar ele hoje, eu vou gravar pra vocês verem. O que eu uso? Vamos ver se dá pra ver. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu chamo de sifão. Ele tem essa... Como é que chama? Essa bombinha, né? Pra puxar água. Então, vamos lá. Vamos ver. Não tem muito segredo, tá? Eu tiro mais ou menos 30% dessa água antiga. Já deixo preparado lá na cozinha água pra repor, né? A água já tá na temperatura do aquário. Já tá com o prime, que é pra tirar, né? O cloro e tudo mais. E é isso. É só sugar essa... Com cuidado, né? Sugar... Aqui eu tô arrumando as plantas que tem sempre umas boiando, tá? A ampulária, que é aquele caramujo. Ela sempre acaba puxando umas plantas fora da terra. O aquário tá meio pobre de planta. Eu preciso ir buscar mais. Elas não se deram muito bem as últimas que eu comprei. Acabaram... morrendo, né? Então, eu vou ter que buscar umas novas. Bom, vamos lá, né? Não tem... Como eu disse, não tem segredo. É só... Ó... A própria... Aquela bombinha azul, ela faz... A sucção, né? Então, depois que você conseguiu fazer a água... Chegar no balde que tá ali no chão... É fácil. É só ir passando, ó. Com cuidado até, pra não tirar mais planta do lugar, né? E você vai passando aqui pela superfície das pedras... Pra tirar aquela sujeirinha, né? Dando restinho de comida... É... Sujeira dos peixes, né? E também... Pra fazer a troca da água. Ela já vai tirando a água que é preciso trocar. Eu tô com uns filhotes de... Gupe aqui dentro. Então, precisa tomar cuidado pra não puxar ali junto. Ó. Já tirei... O suficiente. Eu tô falando com vocês aqui... Fiz uma bobagem, tá gente? Eu esqueci de tirar o... O termostato da tomada. Isso não pode não. Cuidado. É que eu percebi e já tirei rapidinho. Porque se ficar sem água no nível do termostato... Ele pode queimar, tá? Bom... O que que... Voltei. O que que... Fui levar o balde pra lá. O que que tem que ser feito? A gente vai trocar as mantas, né? Se a manta aqui do filtro tiver suja, que é isso aqui, né? Se isso tiver sujo, a gente troca. Eu tinha trocado ontem, porque... Como acabou a luz... Tava tudo desligado. Quando voltou a luz, um dos filtros não ligou, porque ele tava sujo. Então, como eu já tinha que limpar os filtros e tudo mais, eu já limpei ontem. Já troquei isso daí. Ah, antes, olha... Se o vidro, pro lado de fora, sempre acaba escorrendo a água. Então, acaba ficando manchado, né? O que eu faço? Uma esponja normal. Essas esponjas de lavar louça. Com uma mistura de... Uma gota de detergente pra um copo de água, tá? Eu misturo isso e com a esponja eu passo pro lado de fora aqui do vidro. No lado interno, se ele tiver com muita alga no vidro... Aqui, no caso, eu não tenho, é porque eu tenho dois limpa-vidro aqui dentro, né? Dois peixinhos. Os otos, né? Como a gente chama. E mais amplo lado é que eles dão conta de limpar. Mas, se tiver com muita alga, vocês também podem limpar isso com uma esponja, mas cuidado. Não é toda esponja, não. Porque a esponja de lavar louça, algumas vêm com produto químico e vocês vão matar os peixes, tá? Então, eu tenho... Eu costumo comprar uma esponja que é pra... Como eu vou dizer, é uma esponja pra rosto. Deixa eu ver se eu tenho aqui a embalagem dela pra mostrar pra vocês. Espera só um minuto. Ah, gente, achei, tá? Eu uso essa aqui, ó. Esponjita. Porque ela é uma esponja, ó. Ela é isso aqui. Ela é uma esponja pra rosto, né? Pra corpo. Então, ela não tem produto químico. A de louça é perigosa. Bom, feito isso, o que tem que fazer? Agora, eu só vou repor a água. E repor a água, vocês sabem o que fazer, né? Vocês já viram eu pondo água no aquário. Espero que tenha tirado alguma dúvida. Se tiver mais alguma dúvida, gente, escreve lá. Deixa escrito nos comentários do vídeo que eu respondo pra vocês. Se gostaram, né, não esqueçam de clicar no like, no dedinho lá pra cima. Compartilhem com os seus amigos nas redes sociais. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.